Quando eu tava sozinho e não tinha nada, ninguém me ajudava Na sociedade tão frio e calado, subi o mundo mais velho elevado Corto de trans e te meto a porrada, tem MT que só te estraçada Pessoa sentar pra mim são só piada, com a espada, meto a faca Acendo meus inimigos na linha de frente, é o capitão Movimentando meu voo de água, aceito o fruto fraco, eu tenho a visão Quebrando, voando, é o capitão, tá chegando, soltando, olha a concentração Muita limpeza porque eu sou enjoado, salvando o Eren, moleque, cabaço A minha casa me procura no alto, depois da caça eu te pego no quarto Você não sabe como é essa dor, perdeu um amigo, será que chorou? Perdeu o sangue, já sinto o odor, mas uma morte é onde eu estou Um mundo cercado, com grades e falsos Eu sinto arrepia, mas sei o que eu faço Matar ou morrer Música Música